O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós Senhor, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo, se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão, se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida, sob a palavra de duas ou três testemunhas, se ele não der ouvidos, diz-lhe a igreja, se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão, ou um pecador público, em verdade eu vos digo, tudo o que ligardes na terra, será ligado no céu, Tudo o que desligardes na terra, será desligado no céu, de novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus, pois onde dois ou três, estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles, palavra da salvação, glória a vós Senhor, e a palavra de Deus, perdoe, os nossos pecados, amém, queiram sentar por favor, cantemos família que reza unida, unida sempre estará, Família que reza unida, unida sempre estará, com teus anjos e santos sempre a nos guardar, Família que reza unida, unida sempre estará, é uma frase na verdade de São João Paulo II, e eu a tomei, adaptando musicalmente, para esta música que é, benção do lar, e eu começo com esta música, este estribilho, porque nosso Senhor está falando, no Evangelho de hoje, algo que tem muito a despertar, suscitar em mim e você, sobre a questão da família, Semana Nacional da Família, não esquece não, nesse santuário se reza muito pela família, é só você perceber, que já rezamos naturalmente, e ainda mais quando a própria igreja propõe, entre o dia dos pais, e domingo, Assunção de Nossa Senhora, a Semana Nacional da Família, é por isso que nós estamos aqui, com esse altar lateral, da Sagrada Família de Nazaré, para que possamos olhar, e eu dizia, claro que todos nós temos Maria como mãe, intercessora, mas as mulheres, tem Maria como exemplo, e no dia dos pais, domingo, eu refletia com os pais, se você acha difícil pai, a missão, dá uma olhada para José, se Maria, foi pega, de surpresa, ave cheia de graça, e estremeceu nas bases, em gerar Jesus, imagina São José, eu vou ter que cuidar do próprio Deus, caramba que responsabilidade né, vou ter que educar, vou ter que fortalecer, vou ter que prover o próprio Deus, são exemplos de vida, hoje, em muitas cidades, pelo menos de manhã, sempre, eu não consigo absorver todas as informações, inclusive, eu fui falar da ministra, hoje é sétimo dia, mas é porque hoje é aniversário da Cleusa, então, na hora me veio, escapou, porque, é muita informação da Cleusa, que está em viagem, mas grande parceira, e também hoje, sétimo dia, de uma grande colaboradora nossa, que, se afastou pela enfermidade, trabalhava no dízimo, sua irmã está aqui, eu só não localizei onde que ela está, está ali, Deus abençoe, hoje, em muitos lugares, é dia que se celebra, de fato, a Assunção de Nossa Senhora, a festa é transposta, para domingo, mas hoje, pelo calendário, é a Assunção de Nossa Senhora, por isso, Fortaleza é feriado, por isso, BH é feriado, em Maringá, onde tem a TV Evangelizar, tanto quanto Fortaleza 27, Maringá 31, também tem uma grande celebração, em torno da catedral, então, hoje, nós somos chamados, a olhar Maria, que pelas suas virtudes, e ter levado a sério, e conduzido a família, com São José, pode estar na glória de Deus, hoje, nós podemos dizer, que José e Maria, estão diante de Deus, por terem levado, a bom termo, a missão, de serem família, qual a vocação de Maria, a vocação de José, ser família, se santificaram, gerando, cuidando, protegendo, amparando, ao menino Jesus, percebe que, Deus, ao entrar, na natureza humana, quis, ser família, e isso, não é pouco, e talvez, alguém aqui, poderia dizer, mas eu não tenho, grandes ambições, eu sou do lar, eu sou uma mãe, ou filha, diga isso não, é tão importante, você compreender, que você, que isso que você faz, é tão nobre, que ser mãe, é uma missão tão grande, ser família, e você pai, dizer que não tem, não, a paternidade, é um grande dom, e ser família, ser família, é algo, valioso demais, não menospreze, não menospreze, não desvalorize o ser família, como se fosse algo, menos importante, que qualquer ato heróico, quantas mulheres, são heróicas, e, deveriam ser, santas, santas, a santidade, na família, tantos pais, e aqui, lembro, do, pai, de Santa Teresinha, do menino Jesus, Martim, santificar-se, na família, o evangelho, de hoje, fala, da comunidade, sem dúvida, está falando, como agir, na comunidade, como você, conduzir, na correção, fraterna, mas, eu diria, serve, também, para a família, Jesus, disse, se teu irmão, pecar, contra ti, vou dizer, é um texto, que fala, da comunidade, como agir, na comunidade, quando alguém, se descuida, quando alguém, se perde, se não, me falha, a memória, ontem, nosso Senhor, disse, que, somos, singulares, diante, de Deus, Deus, não, olha, quantativamente, a ponto, de dizer, que, tenham, cuidado, com os, pequeninos, e, os, pequeninos, são, aqueles, que, crianças, essa, criança, precisa, de, muitos, cuidados, não é, mãe? chora, chora, para comer, chora, porque, não, você tem que descobrir, se é dor de ouvido, se é dor de garganta, se é intestino, às, vezes, a gente, entende, pequenino, e, não, compreende, que, são, aqueles, que, mais, precisam, ser, cuidados, na fé, são, aqueles, que, mais, precisam, da, nossa, ajuda, para, amadurecer, pequenino, aqui, Jesus, diz, que, aquela, ovelha, que, se, desgarrou, que, diz, que, Deus, é, capaz, de, deixar, 99, e, não, vai, descansar, enquanto, não, ir, atrás, daquela, ovelha, perdida, então, Deus, nos, olha, de, forma, singular, se, ele, nos, olha, assim, nós, também, temos, que, olhar, um, olhar, diferenciado, nós, deveríamos ter, também, no nosso, ambiente, de, trabalho, antes, de, eu, ir, para, família, às, vezes, a gente, mal, cumprimenta, quem, está, do, nosso, lado, não, sabe, o, quanto, a pessoa, está, sofrendo, na, comunidade, também, mas, e, na, família, deveríamos, ser, mais, misericordiosos, atenciosos, nos, ocuparmos, com, as, pessoas, da, família, às, vezes, nós, nos, ocupamos, demais, fora, nos, ocupamos, demais, com, colegas, nos, ocupamos, demais, com, pessoas, que, nos, servem, mas, e, nos, ocuparmos, com, a, família, se, teu, irmão, pecar, contra, ti, vai, corrigi-lo, filhos, quem, não, ficou, chocado, ontem, com, a, partilha, daquela, mulher, que, só, pensa, em, suicídio, reza, para o filho, vir, buscá-la, porque, o marido, tirou, sangue, batendo, só, pensa, em, morrer, como, a, às, deveria, perceber, e, hoje, liga, uma, outra, mulher, dando, um, testemunho, dizendo, olha, eu, passei, por, tudo isso, e, venci, mas, todas, essas, situações, limites, infelizmente, acrescente, o número, de casos, de pensamento, suicida, se, houvesse, diálogo, correção, fraterna, vou usar o termo, diálogo, entre pais e filhos, filhos e pais, diálogo, de correção, se você, alguém fez algo, contra você, e, isso, é liberdade, familiar, liberdade, familiar, não é, outra, coisa, não ser, você, poder, falar, aquilo, que sente, se, alguém, pecar, contra você, qual, atitude, correção, e, de que, forma, a sós, quem, veio, na missa, domingo, eu, sempre, falo, domingo, é, rancor, a segunda, leitura, diria, pá, disse, pare, com, gritaria, pare, com, ofensas, pare, de, guardar, rancor, o evangelho, hoje, para que, ficar, gritando, porque, deixar, o nível, do relacionamento, familiar, chegar, ao nível, de, gritaria, de, ofensas, de, dizer, as coisas, na hora, da ira, e da raiva, essa hora, a gente, geralmente, erra, correção, fraterna, chamar a sós, e dizer, eu me senti ofendido, com essa atitude, chamar a pessoa, e partilhar, a sua dor, não é, chegar e dizer, você é isso, você é aquilo, você é isso, 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 não constrói, não constrói nada, mas, partilhar, a sua dor, partilhar, o que te feriu, está na Sagrada Escritura, gente, quantos problemas, teriam soluções, quantas famílias, estariam unidas, quanta, tristeza, não teria, já ter sido, superada, então, olhe para a tua família, e pense, por que eu me distanciei, por que eu desisti da pessoa, por que eu sou egoísta, sou orgulhoso, sou orgulhosa, a ponto de pedir desculpa, ah, mas, eu não vou tocar nesse assunto, que é um assunto proibido, proibido por quem? pelas suas mágoas, pela sua falta de coragem, assunto proibido, pela falta de autenticidade, não, não existe assunto proibido, na família não, no casamento menos ainda, tem que se falar, tem que se partilhar, para que haja perdão, para que não haja resquícios feridas, correção fraterna, diz o texto, mas e se não escutar, não desista, a gente desiste facilmente, eu vou contar um fato, e ontem deu o que falar, quando eu contei, numa outra circunstância, Santa Mônica, todo mundo cita como exemplo, em um diálogo, perguntaram a ela, Mônica, teu marido é pior, não vou falar de Santo Agostinho, vou falar do marido, Patrício, Patrício, Patrício era um homem chucro, não era, não era bem alfabetizado, dado a cólera, dada a jogatina, jogava, espatifava o dinheiro, nos jogos, Mônica tinha três filhos, o mais velho, era Agostinho, que dava mais dor de cabeça, para Santa Mônica, causou muitos lágrimas, mas o marido, não era fácil não, não era batizado, não gostava de Deus, e não gostava que ela rezasse, veio a capricho, né, esse foi encomendado, e as mulheres da aldeia, diziam, Mônica, o teu marido é o pior dos nossos, porquê que ele nunca te agrediu? Sabe que Santa Mônica respondeu? Eu ajo assim, e este é o segredo, para construir a paz da minha família, quando ele está de mau humor, eu procuro, estar de bom humor, quando ele grita, eu me calo, quando ele quer brigar, é preciso duas pessoas, para brigar, eu não quero briga, é assim, que mantenho a paz, na minha família, e como você consegue ser assim? perguntaram a Santa Mônica, há um segredo, para agir assim? Choro na presença de Deus, reclamo na presença de Deus, me fortaleço na presença de Deus, e serei vitoriosa, na presença de Deus, pronto, que conselho? Claro, alguém vai escutar aqui, vai dizer, isso aí é puro machismo, um padre contar uma coisa dessa? Mas está aí, o exemplo de Santa Mônica, mas não era assim, que deveríamos agir em casa, está aqui, o texto, nós devíamos oferecer, a melhor parte nossa, e Santa Mônica conseguiu, depois de 30 anos de reza, o marido morreu batizado, morreu convertido, talvez na família, a gente devia pegar um pouco mais leve, e ser mais atenciosos, mais presentes, mais orantes, relevar mais, e fazer da nossa família, um evangelho vivo, hoje dia da Assunção, em muitos lugares celebrado, hoje nós estamos pedindo, mãe, o nosso olhar, nossa família, no doce olhar, da mãe de Guadalupe, eu volto a te dizer, o que você quer colocar, mãe, na menina dos teus olhos, eu coloco essa situação, na menina dos teus olhos, eu coloco este problema, na menina dos teus olhos, minha família está passando por isso, 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 mãe, dá um jeito, mãe, sozinho eu não dou conta não, sozinho eu não posso, estou cansado de rezar, me sustenta, estou cansado de esperar, me manter em pé, vai fazendo milagre, mãe, queridos filhos, Nossa Senhora sabe, São José sabe, então nessa Semana Nacional da Família, e de modo particular hoje, decida-se, eu vou para o céu, mas vou levar toda a minha família, eu vou para o céu, mas vou levar toda a minha família, eu vou para o céu, mas vou levar toda a minha família, agora vamos dizer juntos, eu vou para o céu, mas vou levar toda a minha família, não estou convencido, diga mais forte, eu vou para o céu, mas vou levar toda a minha família, amém.